A juiz esclarece. Vamos continuar no âmbito do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar e vamos falar nesta sessão da execução das medidas disciplinares sancionatórias aplicadas. Compete ao diretor de turma acompanhar a execução dessas medidas e caso exista o professor tutor, será em princípio o diretor de turma assecorar esse acompanhamento, na maioria dos casos. Compete-lhe ver de que forma é cumprido o plano de atividades letivas no caso de haver uma suspensão, ver de que forma se está a ser cumprido, se não está a ser cumprido, se há alguma intervenção que se revele necessária. Se for aplicada, por exemplo, a transferência da escola, a transferência de escola a tratar de ser acompanhado o aluno no âmbito da nova escola, ver como é que se processa a respectiva integração no âmbito dessa escola. Durante, como mencionei, os períodos de suspensão, portanto, há a necessidade do diretor de turma se enterrar acerca dos progressos do comportamento do aluno durante esse período. Portanto, há uma série de comportamentos que são levados a cabo pelo diretor de turma no sentido de verificar que a sanção sancionatória disciplinar está a cumprir as finalidades para a qual foi aplicada. No âmbito da escola, poderá haver constituição de equipas multidisciplinares integradas por vários profissionais, nomeadamente professores, médicos, psicólogos, psiquiátricos e outros que tenham reconhecido a competência e idoneidade para interferir, para se relacionarem, portanto, com os membros da comunidade educativa e terem um contributo relevante a esse nível. Terão por função, portanto, sinalizar as situações em que se verifique, por exemplo, o absentismo escolar, prevenir, portanto, que tais situações se repitam, acompanhar a situação dos alunos que revelem maiores dificuldades ou que tenham comportamentos mais desajustados, portanto, tenham uma intervenção preventiva. Para além disso, terão de, nessas equipas, terão por finalidade tentar aperfeiçoar, portanto, as ações no âmbito escolar no sentido de incentivar os alunos a ter uma participação mais ativa, mais empenhada, portanto, mais lúcida e consciente do que são os direitos e deveres. Terão também, por função, portanto, acompanhar, em particular, aqueles alunos com mais dificuldades no sentido de proporcionar, potenciar a sua integração no âmbito escolar. Nessas equipas também poderão intervir voluntários a quem se reconheça, portanto, idoneidade e capacidade para, junto de alunos menores e maiores, portanto, terem uma atuação positiva, uma influência positiva no âmbito escolar. Portanto, são equipas que poderão ser constituídas por elementos das mais diversas áreas, que poderão, inclusive, envolver encarregados de educação. Isto tudo no sentido do aperfeiçoamento, portanto, daquilo que é pretendido ao nível da comunidade letiva de formar cidadãos, portanto, livres, conscientes e briosos, portanto, dos seus direitos e deveres e de incentivar essa consciência, essa tomada de consciência no aluno. Relativamente, voltando ao processo disciplinar propriamente dito, cuja execução acabamos de focar, cumpre dizer que pode ser interposto o recurso da decisão final. Se a decisão for do professor no caso de repreensão registrada no âmbito da sala de aula ou do diretor do agrupamento ou da escola não agrupada no caso de repreensão registrada, que não foi em contexto da aula de suspensão até três dias úteis ou de suspensão entre quatro e doze dias úteis, o recurso é interposto para o Conselho Geral do Agrupamento ou da escola. No caso de estar em causa uma sanção disciplinar de expulsão ou de transferência, como já vimos, foram aplicadas pelo diretor-geral da educação, o recurso é interposto pelo órgão do governo competente para apreciar esse recurso. Sendo certo que, no caso da suspensão entre quatro a doze dias úteis da transferência e da expulsão, o recurso tem efeito suspensivo. Em todos os demais casos, terá efeito meramente devolutivo. Ou seja, o recurso que seja interposto e que tenha efeito meramente devolutivo não suspende os efeitos da decisão. Diversamente acontece, como já disse, que o recurso da decisão de suspensão da escola entre quatro a doze dias úteis, do recurso da decisão de transferência de escola e do recurso da decisão de expulsão da escola, que estes sim têm efeito suspensivo. Ou seja, o recurso suspende os efeitos da decisão que é recorrida. Também essa decisão de recurso tem de ser proferida no mais curto prazo de tempo. A lei também prevê prazos muito curtos de decisão, sendo certo que se pretende, em qualquer caso, que no mais curto prazo a situação do aluno menor ou maior ganhe estabilidade e que o processo disciplinar não se prolongue no tempo, criando instabilidade na situação do aluno, nomeadamente nestes casos em que é aplicada uma ascensão mais gravosa e em que a permanência do aluno na escola, nomeadamente nos casos de transferência e de expulsão, produza efeitos nefastos quer para o próprio e quer para a restante comunidade educativa. Portanto, como disse, este processo disciplinar, mesmo em caso de recurso, é pautado pelo princípio da celeridade. Portanto, os prazos previstos na lei são muito curtos. Os atos são praticados no mais curto prazo e em prazos diminutos que se encontram a cada passo fixados na lei. Relativamente a esta parte do processo, do procedimento disciplinar, portanto, da execução e do recurso penso ter dito o essencial, bem haja pela atenção.